Não perca a sua bênção por causa de um minuto, mas meu querido aqui nós temos em nossas mãos o registro das súplicas das necessidades do teu corpo, mas eu tenho aqueles que estão sendo feitas agora, pessoalmente, de coração a coração. Tu sabe todas as coisas, tu és um Deus fiel, tu sabe quando é que nós estamos pedindo e que é para a bênção nossa e que não vai servir de tropeço. Portanto, ouve, Senhor, e atende, porque é para a tua glória e é no teu nome que nós te apresentamos e agradecemos a vitória. Amém. Amém. Se eu estivesse na morada, as mãos são as asas para voar. Me contentei, me traz na gaza, para as fronteiras de casa. Amém. 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 Amém.